Eu estou lançando o livro Possibilidades da Câmera Obscura, que é uma pesquisa que eu já desenvolvo há muitos anos, com câmeras artesanais, que também são conhecidas como câmeras pinhole, que é uma fotografia que é feita em caixas de papelão, ou caixas de madeira, ou latinhas, e em vez de ter uma lente para a imagem entrar e fazer essa projeção, se utiliza um furinho de agulha. Elas usam o princípio da câmera obscura, segundo o qual qualquer compartimento todo fechado, vedado à luz, em que você abra um furinho, a luz penetra dentro desse compartimento, por esse furinho, e projetam uma imagem do que está externo a esse compartimento, de cabeça para baixo e invertido. Esse é um fenômeno físico que está na natureza, que já foi observado desde Aristóteles, e que é utilizado também na câmera escura e na câmera fotográfica. Uma das coisas legais da gente construir a câmera é que a gente sai daquele programa quadrado das câmeras que são vendidas no mercado. Então a gente pode construir uma câmera em que o filme fique todo curvado, fatos são S dentro da câmera. A gente pode construir uma câmera em que a imagem saia meio transversal ao filme. Dá para a gente brincar com os efeitos. E a minha pesquisa vem desde 2002, com a minha própria prática, né? Eu faço muitas fotografias com câmeras artesanais. E recebi um incentivo a mais o ano passado, quando eu ganhei o prêmio Funarte Marque Ferreis de Fotografia. E o edital de fomento à cultura carioca da Prefeitura do Rio, que possibilitou fazer uma pesquisa mais aprofundada, dedicar mais tempo a essa pesquisa e convidar diversos autores para escreverem ensaios, ou ensaios inéditos, ou relatos sobre o que vem já desenvolvendo nesse campo. Aí eu consegui reunir nesse livro 20 ensaios de diferentes autores de diversas partes do Brasil, abordando vários aspectos da fotografia pinhole e do uso da câmera escura na arte, na educação, às vezes em atividades com meio ambiente, para fazer intervenções urbanas, às vezes, ações performáticas. Legenda Adriana Zanotto